Mas antes eu queria falar de... Vamos de novo, vamos de novo, hoje tá difícil, vamos lá, vamos lá. Uh, vamos lá. Então, e aí que tá rolando a Comic Con, né, de San Diego, né, clássica, famosa. Tá rolando online, porque a gente, né, 2020 tá sendo maravilhoso aí, da gente trancada em casa, de tratamento social. Use a sua máscara, se proteja, essa maravilha desse vírus infernal. Mas tá rolando o evento, os painéis e tudo mais pra todo mundo assistir, o que é legal pra quem não tem oportunidade de ir pra San Diego acompanhar o evento. E aí, hoje, rolou o painel dos Novos Mutantes, que eu tava bem interessado pra saber o que eles iam anunciar. E junto do painel rolou uma... tipo um clipezinho, uma cena inicial e um trailer do filme, que eu vou assistir e comentar com vocês. Eu não vi ainda, então eu não sei exatamente o que que é. Mas eu queria falar duas coisinhas antes de assistir essa cena em si. A primeira é que eu achei muito bizarro como é que foi esse painel em si, né, cara. Eles botaram um link lá de um vídeo no privado, no YouTube, e aí na hora que deveria ser o painel, eles só disponibilizaram o vídeo. Então meio que... eu não sei porque eles não fizeram uma forma de live ou usaram tipo o Premiere do YouTube, sabe, que vira uma livezinha ali. Não, você lançou o vídeo, ou seja, se eu quiser só ir avançando pra ver algum anúncio, eu podia fazer isso. E eu acho que tira um pouco esse senso de que tá todo mundo ali acompanhando ao mesmo tempo. Acho que foi meio cagado como rolou esse painel, né. A segunda coisa que eu quero comentar é que eles divulgaram... Primeiro começou com um videozinho, eles brincando com o negócio de que... Das datas do filme, né, o filme tá sendo adiado desde 2018. E aí foi puxado, adiado, adiado, adiado. E aí eles anunciaram que, sim, né, cruzando os dedos, dia 28 de agosto o filme chega aos cinemas. E isso eu achei cagado demais, cara. Porque, gente, daqui a um mês, você consegue visualizar que daqui a algum mês vai estar de boa pra ir no cinema? Que os filmes vão estar de boa pra gente poder assistir, já poder ser lançado, sabe? O Tenet acabou de perder a data de lançamento. Mulan acabou de perder a data de lançamento. Star Wars foi... Todas as datas dos filmes que iam chegar em 2022 foi tudo jogado pra um ano. Avatar, James Cameron fez um post aí anunciando que os filmes vão atrasar um ano também. O que eu achei bizarro, porque o Avatar 5 vai estrear em 2028! Gente, eu não tô nem vivo até lá, cara. É uma loucura dessa. E aí os caras inventarem de que daqui a um mês vai ter o lançamento de novos mutantes. Sendo que a grande expectativa era de que eles fossem jogar esse filme seja no Video On Demand ou no Disney+. Disney+, é uma plataforma que tá precisando de conteúdo. Eu mesmo tô quase cancelando a minha assinatura porque eu praticamente não assisto, tá? O dinheiro que eu tô dando pra Disney porque eles realmente estão precisando de dinheiro, né? E aí até um jornalista tweetou aí falando de que, na verdade, tem um rumor de que os direitos de exibição dos novos mutantes estão no poder da HBO até 2022. Então por isso que a Disney não pode lançar em streaming ou VOD. Isso parece uma história meio... Não parece que faz muito sentido. Assim, tem filmes da Fox que estão lá na HBO como o caso do Ford vs Ferrari. Porém, não impediria de lançar no Video On Demand, entendeu? Pra todo mundo alugar online. Eu acho que ia ser a coisa mais interessante. Mas não, eles resolveram dizer que vai ser lançado no cinema. Uma das possibilidades é de que, na verdade, vai ter o lançamento setorizado, né? Uma coisa que acontecia antigamente, onde o filme não saía nos Estados Unidos todos. Saía primeiro em algumas regiões, depois saía em outros países. E o que tem muita gente que tá cogitando é de que vai acontecer isso com os filmes. De que vai rolar esse lançamento setorizado nos países que já estão com queda no número de infectados. Então, por exemplo, o Tenet poderia ser lançado aqui no Canadá primeiro antes dos Estados Unidos. O que seria uma loucura, sabe? Na Nova Zelândia, em todos os outros países. Na Coreia do Sul, em países da Europa que já conseguiram conter esse vírus. E países como o Brasil, Estados Unidos, né? Esses daí, sabe-se lá quando tomarem vergonha na cara do governante de... Tomarem... Não só os governantes, mas as pessoas também tomarem vergonha na cara de levar a sério tudo o que tá acontecendo, né? Enfim, todo esse preâmbulo aqui, todo esse... Deu uma volta danada. Mas vamos lá, vamos assistir o trailer. Vamos ver. Não, trailer clipe, né? Vamos ver o que é isso aí. Ô, triste. Ah, essa vinhetinha, hein? Que tristeza não ver Star Wars com essa vinheta, né? Aí, ó. Essa vinhetinha da Marvel é maneira também, vamos falar. Eu gosto da vinhetinha do Marvel Studios, mas essa é legal também. Em associação com a Marvel. Aí fala do urso, né? Mas, geralmente, eu já ouvi essa parada aí do com lobos, né? Rapaz, isso que é o Nevaski, hein? Rapaz, isso que é o Nevaski. Nossa, hein? Dá um Oscar pra esse cara aí, que esse cara é muito bom, hein? Dani, eu tenho que voltar. Fique aqui. Nossa senhora. Ela tá correndo na direção da parada que jogou o corpo do pai dela. Não, tá? A direção oposta, né? A floresta proibida do Harry Potter. Abriu o olhinho com o poder. Lost. A área aí com o olhinho dela de urso, né? Olhinho de... Não, o nome dela é Wolfsbane, não é? Coisa assim. Ah, os efeitos estão mais completos agora, né? Ania Taylor Joy, ah... Nossa, para com isso. É tipo o Slenderman, não é? O que é que eu estou fazendo? Eu vou ficar melhor em algum dia. Mesmo lá! Olha o urso aí, dá. Urso maligno. Vai ter um sabre de luz essa menina? Uma magia? Nossa. Tá aí, né? Tá bom, cala a boca. Ninguém se importa. Todo mundo já vê isso aí. Tá aí, né? Tá aí. O que vocês acharam? O que vocês acharam desse trailer aí? Convence a gente? Convence a gente de alguma coisa que a gente já não sabia desse filme? Ele tá mais cara de super-herói, né? Tá focando mais nos efeitos especiais aqui, essa sequência, não? Olha lá. Mais do que naquele clima. Acho que o primeiro teaser, né? Como o primeiro teaser tem poucas cenas, ele dá mais aquele... Eles têm que aproveitar que as poucas cenas que ele tem para fazer a montagem do trailer ali, né? Do teaser. E dá aquele climão mais sombrio, né? Esse aqui não. Acho que elas estão mostrando as imagens mesmo. E poder mesmo. E vamos ver. Porque, na verdade, acho que a minha expectativa era de que fosse uma coisa mais... Mais sutil. Menos super-poder-heróis. Sabe o que eu quero dizer? Parece que não, né? Parece que é um filme, é um dos X-Men mesmo, tá com essa cara. Uma coisa interessante é que o diretor falou que... E o maluco foi mega aberto no painel, né? É isso aí, eu consegui fazer o filme que eu queria mesmo. Foi bom esse... Esses adiamentos foram meio ruins por um lado, mas por outro, deu pra gente terminar os efeitos, deu pra gente finalizar o filme, né? Ele conta que, na verdade, quando rola lá a parada da Fox, a compra da Fox pela Disney, de que foi tudo interrompido, né? Então, aqueles papos que tinham antes de que ia fazer... Eles iam refilmar, ia mudar um pouco o tom do filme, não rolou. Isso poderia até ter sido verdade, até certo ponto. Mas ele diz que não foi isso que aconteceu. Foi tudo paralisado. E ele voltou a trabalhar nesse filme um ano depois, quando a Disney falou, mano, vai lá, pode fazer, finaliza esse filme. Porque esse filme, vocês têm que lembrar, que ele ia sair até antes do Fênix Negra também, né? Então, eles finalizaram efeitos especiais, finalizaram a montagem do filme. E tá aí, então, assim, não vai ter aquela desculpa... Eu quero ver se vai sair esse filme aqui, se esse filme não foi legal, se vai ter aquela desculpinha de que... Ai, não, na verdade, o meu corte, não sei... Não tem como, né? Já foi, né? O que nesse trailer aqui, ele ficou parecendo muito X-Men, cara. Muito Mansão Xavier, isso aí. Na verdade, pô, isso é um... Centro de tratamento intensivo, isso é quase um manicômio aí, né? Então, eu quero ver essa vibe de terror, ó. Tô fazendo coisa meio Osmandias, né? Ali, ó. Governador, assistindo todo mundo. Agora, esse aqui é muito doido, né, mano? É tipo Slenderman, não é? Olha isso. Que coisa escrota, né? Mas tá maneiro o CGI, né? Tá maneiro. Agora, vamos lá. Tem que ter uma parada aqui de um portal, tá vendo? Que ela vai, tipo, pra dimensão lá, a batalha final do... Do Liga da Justiça, não é? Ela vem daquele mundo ali, onde eles estão enfrentando o Steppenwolf, ela abre um portal, vem com o sabre de luz dela aqui, ó. Corta o maluco. Cara, eu adoro a Nia Taylor-Joy, cara. Ela é muito foda. Olha, tem um campo de força em volta ali, não deixando eles saírem. Ah, não sei bem que não, né? Porque o cara tá acertando aqui como se estivesse tentando quebrar a parada, ó. Essa porta tá trancada, mas na outra, o maluco aqui do Stranger tem que ser lá. Não, ó. Olha lá. Ele parece que tá conseguindo sair tranquilo. Rapaz. Uá! Uá! Ela se transforma, né, na lobisomem ali? É isso aí, cara. Cara, é isso aí. Trailer do Novos Mutantes, né? Não tem bem que não tem muito pra comentar, porque já... Acho que a minha preocupação hoje é se... Se as pessoas ainda estão interessadas em ver esse filme, sabe? Eu tô interessado porque, obviamente, estamos aqui, estou aqui fazendo um canal, né? Estamos aqui na nossa loucura de sempre. Mas as pessoas estão interessadas em ver esse filme ainda? Você ainda tá interessado em ver os Novos Mutantes? Você acha que foi uma cagada esse negócio de lançar no cinema? Eu acho que foi uma cagada. Entendeu? Pode sim. Enquanto sair, eu vou estar lá pra ver. Agora, eu acho que até pelo próprio painel, a galera mesmo, os atores, parecem até meio, tipo assim... Ah, beleza, cara. A gente já filmou isso aqui há três anos atrás, gente. Cadê que não sai esse filme ainda, sabe? Tá todo mundo gigante já. Então é isso. Vamos ver. Eu acho que esse filme não sai no cinema. E eu acho que, mesmo se sair, eu acho que tem esse... Além do fator da doença, tem o fator de que esse é um filme desconectado, né? Ele não tá conectado numa franquia. E aí, muita gente acha que, né, isso já é uma receita de ninguém, das pessoas não terem interesse de ver o filme também. Tá bem, tá aí. Disney, lança isso no Vision On Demand, meu filho. Lança isso no Disney Plus. Eu vejo de boassa aqui em casa. Tênis, eu quero ver no cinema. Mulan, eu quero ver no cinema. Isso aqui eu vejo em casa, tranquilo. Justifica essa assinatura aí, Disney. Tá foda, sabe? 10 dólares que eu tô pagando? Cancelar essa porra, vai. E aí, gente.